O automóvel reinventado. Esta é a proposta deste estranho veículo, que mais parece um avião, que desliza silenciosamente pelas ruas da Califórnia. Não foi por acaso que ele ganhou o nome grego Aptera, usado na biologia para designar insetos sem asas. Tem tudo a ver. Se a aparência chama a atenção, o impressionante mesmo é a eficiência. Movido à eletricidade, o Aptera pode rodar até 200 quilômetros com uma carga nas baterias, mais do que o suficiente para o uso diário da maioria das pessoas. Na versão híbrida, a autonomia aumenta. Mil quilômetros sem reabastecimento. O dono da ideia conta que esta versão tem um pequeno gerador a gasolina, muito econômico. É capaz de andar mais de 50 quilômetros com um litro de gasolina. Esta super performance leva a outros ingredientes, como a aerodinâmica e a leveza do carro. Para Steve, a maioria dos carros é projetada usando critérios de 80 anos atrás, pensando muito na aparência. Para fazer o Aptera, ele rompeu com esses conceitos. E os resultados do projeto são animadores. 100 quilômetros por hora em menos de 11 segundos. E muita tecnologia. Em vez de espelhos, câmeras de vídeo. Tem um GPS, um bom sistema de áudio e um ar-condicionado que nunca desliga, mesmo com o carro estacionado. O teto do Aptera é coberto de células que captam a energia gerada para manter o ar sempre refrigerado. Isso permite usar um sistema mais econômico, pois, mesmo parado no sol, o interior do carro nunca fica quente. O toque de sintonia com o meio ambiente está no assoalho e nos revestimentos internos, feitos com material reciclável. As primeiras unidades do Aptera elétrico começam a ser vendidas este ano no exterior. O modelo híbrido vai sair no ano que vem e com um preço perto dos 55 mil reais. Sem dúvida, um modelo bem exclusivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.